Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma resenha do shampoo, condicionador e creme de pentear da linha Queraliso da Euseve. Gente, esses produtos são indicados para cabelos lisos com escova. Eu vou ler aqui rapidinho uma especificação deles aqui para vocês. Sua fórmula com a microqueratina foi especialmente criada para melhor recarregar de queratina o cabelo. A fibra é preenchida eficazmente. O cabelo é reconstituído e sua superfície uniformizada. A fórmula enriquecida com o ativo Thermaprotect protege o cabelo contra as agressões da escova ou chapinha em temperaturas até 230 graus Celsius. Ah gente, fala também que ele é sem sal. Só que tipo assim, eu li na... Sem sal assim, né? Eu li aqui na composição e aqui está escrito aqui sódio, laura de sulfate, sei lá. Enfim, um pouquinho de sal. Mas não faz diferença. Gente, eu comprei esses produtos assim porque eu fiz uma escova inteligente há alguns meses. E eu estava procurando um produto que... Shampoo, enfim, condicionador que conservasse mais a química da escova, sabe? Que não tirasse a escova do cabelo, para manter o meu cabelo mais liso, mais arrumadinho. E eu só achava produtos muito caros. Shampoo a 20, 30 reais, condicionador 30, 30 e poucos reais. E aí a vendedora da farmácia me indicou esses produtos da Eusev. Essa linha aqui da Eusev. E gente, foi muito bom. Tipo, o shampoo foi em torno de 10 reais. O condicionador em torno de 11,50, 12, não lembro bem. Não, 11,50 não. Foi... 13,50 foi o condicionador. Foi o creme de pentear. O condicionador foi 11,99, 12 reais, por aí. Enfim, gente, eu achei muito barato. E é muito bom. Muito bom esse produto. Aqui fala que ele protege das agressões do secador, do calor do secador e tal. Gente, eu assim, eu não tenho muita paciência de ficar secando o cabelo. Eu não gosto muito do calor do secador. Então, assim, algumas vezes eu cheguei a secar, só que tipo assim, eu seco o pente jogando o secador. Eu não tenho paciência de ficar fazendo escova, nada disso. E com a escova inteligente não precisa, né? O produto termoativado, o cabelo já fica já alinhado sem muito esforço. Mas ultimamente eu tenho usado sem secador. Deixo secar naturalmente. E até quando eu tava usando com o secador, eu notei sim que ele protege um pouco o cabelo do calor do secador. Protege um pouco, sim. E assim, agora eu tô usando sem secar, né? Com o secador. E, gente, eu acho ele muito bom. Tipo, ele não tirou a minha escova. O produto ele não tirou. Já tem uns meses que eu fiz, meu cabelo era bem ondulado, assim, meio cacheado, bem ondulado e muito volumoso. E como vocês podem ver, ó, tá vendo? Ele não tirou. Ele não tirou o produto do meu cabelo. E eu ainda tenho descoloração, assim, mas ele hidrata bastante, tá vendo? Ele dá brilho. O brilho que ele dá no cabelo, gente, é incrível. Eu adorei mesmo, adorei esse produto. É... Eu não sei se eu falei no início do vídeo. É... Sobre cada um, assim... O shampoo, ele limpa bastante. Ele é um shampoo que... Ele não é... Sabe? Não fica aquele cabelo ceboso, engordurado. Eu tenho horror. Então, eu gostei muito dele porque ele limpa bastante o cabelo. Sabe? Fica... O cabelo fica limpinho, fica cheiroso. Não fica... Não fica ressecado. O condicionador hidrata, deixa o cabelo super alinhado também. O creme de pentear também deixa o cabelo super alinhado, perfumado. Enfim, gente, eu adorei esse produto. Eu acho que é uma boa dica pra quem tiver progressiva ou escova inteligente no cabelo. Quiser manter. É uma boa dica. É um produto bom, barato. Enfim, eu tenho gostado muito dele. E... É isso. Acho que eu não deixei... Acho que eu não deixei de falar nada sobre ele, não. Gente, o brilho que ele dá é incrível. Enfim, fiquei apaixonada por esse produto. Bom, gente, é isso. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se não, dá o dedinho pra baixo. Se gostarem do meu canal, se inscrevam nele. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com a playlist do meu canal. Tem mais resenhas de maquiagem, de produtos. Tem músicas, tem filmes dublados. Enfim, tem um pouquinho de tudo. Eu espero que vocês gostem. Vou deixar também o link com a página do meu blog, o Lolita Depois dos Trinta. E é isso. Eu não sei se eu vou colocar resenha escrita no blog desse produto. Eu acho que não. Se colocar também, eu deixo aqui na descrição o link. É isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.